Polvinhos diferentes, feitos de crochê e com detalhes bordados nos roxinhos. Esse é o projeto Ócto, onde esses bichinhos são criados e distribuídos por hospitais da região. A iniciativa começou, na verdade, em 2013 e na Dinamarca, até chegar aqui no Brasil e ganhar bastante espaço em poços. O polvo foi escolhido porque o tentáculo dele parece com o cordão umbilical. Tem a textura e o crochê parece com a nossa pele. Então o bebê fica mais calmo, ele não fica puxando os tubos, as fiações da incubadora e desenvolve melhor respiração, pulsação. Mas olha que para ajudar não tem desculpa. A dona Sueli, mesmo sem saber fazer crochê, está firme e forte com o grupo, mas já tem o desafio de aprender com todas. Eu tenho uma frustração muito grande na minha vida, eu não tenho intimidade nenhuma com agulha de crochê. Mas eu me prontifiquei em fazer os acabamentos, preencher a cabecinha, fazer os olhinhos e isso também me dá prazer, mas eu ainda vou aprender a fazer crochê. Todas que colaboram têm esse gostinho de ajuda ao próximo e recebem muito mais em troca. O sentimento é gratificante, é uma alegria poder encontrar com a toma toda aqui. Eu adoro fazer crochê, sempre gostei de fazer. A gente conversa, encontra com amigos, toma um cafezinho gostoso e faz os nossos polvinhos. A caloura do grupo de Poços é a Maria Célia, que pôde despertar a prática do crochê, que estava adormecida há muitos anos, agora no projeto. Faz muito tempo que eu não faço crochê, faz mais de 40 anos que eu não faço crochê. Então, assim, foi muito legal, o pessoal te recebe super bem, já tem uma ali do lado te ensinando, a outra mostrando, a gente pergunta, todo mundo aqui é muito camarada. Então, tá sendo uma experiência super legal. Mas olha lá que não são apenas polvinhos convencionais. Temos modelos especiais, ganham vida mesmo com personagens conhecidos dos desenhos. Eu pesquisei na internet, né, não é nada da minha cabeça, não. Eu pesquisei na internet e quis fazer uma coisinha diferente. Aí eu fiz os mínios, a corujinha, as tartarugas ninja, pra dar mais alegria pros filhotinhos lá. Enfim, os polvos do bem, que fazem a diferença. E lembrando que doações podem ser feitas até pelo Facebook. Toda ajuda vale a pena. O sentimento de dever cumprido a cada crochê feito, todas as semanas com um grupo de amigas e voluntárias. Muito gratificante saber que depois o bebezinho vai embora e leva o polvinho pro resto da vida, né, seu brinquedinho. Amém. Amém. Amém.